22 de junho de 1963, 22 de junho de 2024, o Miss Brasil 1963 fez 61 anos da sua realização. E agora, vamos conhecer alguns fatos do Miss Brasil 1963, documentado através da reportagem da época, aqui na revista Manchete e na revista Fatos e Fotos, sobre o que aconteceu no Miss Brasil 63, onde tivemos a nossa primeira Miss Brasil, eleita Miss Universo, a Ieda Maria Vargas. Então, é com muito carinho que eu dedico estes comentários sobre o Miss Brasil 1963 a você, Ieda Maria Vargas, nossa eterna Miss Universo 1963. Bem, então vamos começar o que aconteceu de fato lá em 63, né? O trio vencedor foi, em primeiro lugar, Ieda Maria Vargas, que foi ao Miss Universo e ganhou a primeira coroa de Miss Universo para o Brasil. O segundo lugar foi Tânia Mara Franco, Miss Paraná, e que foi ao Miss Brasil, Miss Beleza Internacional. Vera Lúcia Maia, Miss Guanabara, foi a terceira colocada e foi ao Miss World, o Miss Mundo em Londres. Na época, Ieda tinha 18 anos. Ieda nasceu em Porto Alegre. Ela pertence a uma ilustre família de políticos, a família dos Vargas, e muitos especialistas apontaram na época que Ieda tinha todos os predicados para vencer o Miss Universo de 63. Outro fato interessante com a Ieda foi o seguinte, quando a Maria José Cardoso, a Miss Brasil 1956, gaúcha, venceu a Miss Brasil, a Ieda pediu um autógrafo para a Maria José. Então, a Maria José Cardoso, a Miss Brasil 1956, olhou para a Ieda e disse, quem sabe você será uma Miss Brasil e eu vou lhe pedir um autógrafo. Então, isso ficou aí como se fosse um prenúncio, uma previsão aí de que Ieda poderia ser eleita Miss Brasil. Outra curiosidade, o traje típico. O traje típico mais imponente do concurso foi o da Miss Maranhão. Ele pesava cerca de 8 quilos. Mas o traje que chamou mais atenção foi o traje da Ieda Maria Vargas, do Rio Grande do Sul. Ieda, ela é descendente de duas famílias ilustres na política brasileira, a Flores da Cunha e Vargas. Mas ela avisou, não confundam minha cara calma, pois eu sou braba como eles, Ieda declarou na época. Outra curiosidade sobre a segunda colocada, a Miss Paraná, a Tânia Mara, a Miss Paraná. Ela mordeu os lábios e fez beicinho, após saber o resultado. Daí, alguém gritou lá nos bastidores, né? Tânia, não chora, pois você ganhou um carro e você vai para Long Beach representar o Brasil no Miss Beleza Internacional. Aí, esse lembrete veio a tempo. Então, a Tânia desmanchou o beicinho e voltou a sorrir. E agora, um fato bem curioso, né? Tipo assim, o tempo não apaga certas coisas. E eu achei muito interessante esse relato aqui na matéria sobre a Denise Rocha Almeida, que foi a Miss Brasília, de 63. E só que ela soube, quando ela soube que a Vera Ribeiro, a Miss Brasil, em 1959, ela iria fazer parte do júri, ela ficou irritada. Aí, eu explico, né? Pois, havia um mal entendido. Entre elas, no passado, a Denise, ela perdeu o Miss Guanabara, em 1959, para a Vera Ribeiro. E aí, chegou a vaiá-la naquele momento. Ela deu uma vaia para a Vera Ribeiro. Aí, depois, quando ela soube que a Vera Ribeiro estaria no júri do Miss Brasil 63, aí, a Denise, chegou a dizer, a coordenação do Miss Brasil, que não iria mais concorrer o Miss Brasil. Iria ficar no hotel e não iria para o Maracanãzinho. E aí, a coordenação teve muito trabalho, pois explicou para ela que a capital federal não poderia ficar sem uma representante. E ela acabou indo para o Maracanãzinho. E aí, o que é que acontece? A Denise declarou que a Vera Ribeiro era sua inimiga pessoal e que ela iria fazer de tudo para lhe prejudicar. Mas, quando a Vera Ribeiro, ela ficou espantada, quando ela soube de tudo isso, e ela declarou, não sei por que a Denise não gosta de mim. Eu não sou inimiga dela. E talvez tenha sido porque ela ficou em segundo lugar no Miss Guanabara, lá em 59. Aí, a Vera Ribeiro até citou um fato importante que envolvia a Denise. Ela disse, no concurso de Rainha das Primaveras, a Vera Ribeiro, ela deu notas altíssimas para a irmã da Denise, que concorria ao Rainha das Primaveras. E a irmã da Denise venceu a Rainha das Primaveras. A Vera disse que não seria capaz de prejudicar ninguém e que daria as notas a que Denise merecesse. Então, a Denise acabou não entrando no top 3 do Miss Brasil, entre as três finalistas. E agora, eu vou mostrar para vocês fotos do Miss Brasil, 1963. O Trono da Beleza, em 1963, com todas as candidatas finalistas, junto com ela aqui no Trono da Beleza. Muito bonita, né? Um momento mágico e inesquecível para todo o Brasil. Olha aí, a Ieda sendo coroada Miss Brasil, 1963. Aqui, uma imagem muito bonita. E nós temos aqui também todas as candidatas indo cumprimentar a Ieda naquele memorável concurso de 1963. Olha a Ieda aqui, o traje típico dela, né? Que fez muito sucesso no Miss Brasil. Aqui temos outras candidatas também, a Miss Guanabara. Outras candidatas aqui, com os seus trajes típicos de 1963, né? A Ieda aqui, mais traje típico aqui para vocês. Cumprimentando ela, aqui no momento após a vitória dela, no Miss Brasil. Ieda e Ieda, com os seus vestidos de noite aqui, apresentando para vocês. Todas aqui, em 63, das candidatas. Então, eu estou dividindo para vocês todo esse conteúdo da minha coleção de Miss Brasil aqui, em vídeo. Quando ela venceu o Miss Brasil, ela aqui sendo, recebendo a faixa, né? E a faixa de fotos, muito bonita. Com o seu centro, a sua... Aqui, temos aqui, a Miss Brasil 62, a Miss Brasil 59, Vera Ribeiro, a Miss Brasil 63, a Miss Brasil 54, Marta Rocha, e temos a Miss Brasil 57, Terezinha Morango. Então, todas elas se reuniram depois para um jantar em homenagem à Ieda. Essa foto histórica aqui, reunidas Maria Olívia, Marta Rocha, Terezinha Morango, Vera Ribeiro, e Ieda Maria Vargas aqui. É uma linda recordação essa foto aqui, com essas rainhas do Brasil. Aqui temos Ieda e sua vice, aqui, a vice de Ieda, Miss Paraná. Temos aqui, a Ieda, o seu traje típico aqui, presente. E, agora aqui, temos mais fotos aqui da Ieda, no seu trono da beleza aqui, com as candidatas, já sentadas aqui, ó, muito bonita, né? São 61 anos de reinado dessa Miss inesquecível que o Brasil já pôde ter. E, é isso, finalizando aqui, com as últimas fotos aqui da Fatas e Fotos, elas na apresentação para a comissão julgadora, aqui, e todas felizes após o concurso aqui, no Maracanazinho. E, é isso. Chegamos ao final de mais um comentário sobre o Miss Brasil, o Miss Brasil 1963. E, muito obrigado pela sua atenção.